Trubo, trubo gastrobar Trubo, trubo, trubo gastrobar Com o orquinho, com o orquinho Pra sempre, sempre, sempre questionar Trubo gastrobar Depois a música é plena É o sal do céu, do sol, do sol Trubo, trubo, trubo Quero aí tocar Vivo assim de fazer música da alma Vivo assim de fazer música da lua Vivo assim de fazer música do sol Trubo, trubo, trubo gastrobar Música em parque vem da água Música em parque vem do poema Música em parque vem do pedaço De sol, de sal, de sol, de lua Trubo, trubo gastrobar Perdi a pauta Mais um dia e quero tocar Perdi a pauta E se houver alguma chance Quero entrevistar o tú Pra poder te divulgar Pra poder te divulgar Pra poder te divulgar No espaço singular Em sal, vá, tur, vá E a meu trubo, trubo, trubo gastrobar Trupo, trubo gastrobar Venho aí te dizer Te encantar E assim dizer Vou aí Trubo, 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 trubo Trubo, trubo Trubo, trubo, trubo Trubo, trubo gastrobar Música em parque vem do pedaço Obrigado.